Boa noite Marquinhos, qual que é a avaliação que você faz desse amostoso contra o Atlético Paranaense, uma oportunidade muito boa de preparação para o jogo contra o Independiente Del Valle na semana que vem? Boa noite, claro que saímos chateados pelo placar de sofrido aqui na Arena da Baixada, pela atitude como entramos, não saímos satisfeitos, mas foi bom, foi bom pelo aspecto de observações Observações serem feitas faltando nove dias para a estreia e nós acabamos não competindo Viemos e fizemos um amistoso e o Atlético fez uma decisão, então faltou competir, faltou Tomamos dois voos muito rápidos no primeiro tempo e aí fizemos as observações necessárias dentro do jogo, colocamos o Boa meio tempo até para encaixá-lo na equipe, para ver, para que ele entenda o modelo de jogo e também adequar com seus companheiros, mas ainda temos nove dias para a estreia e com certeza a nossa competição e o nosso desempenho não será esse o qual foi hoje, não tenho dúvidas que o momento que valer os três pontos e a atmosfera de Libertadores, a equipe terá uma outra postura, uma outra atmosfera, uma outra maneira de se portar perante principalmente o nosso torcedor e é importante lembrar né, hoje é um jogo amistoso em que o Atlético colocou quase 5 mil pessoas aqui, então se faz necessário sim nós termos o nosso torcedor, pensando em Libertadores, o que nós vimos lá contra o Barcelona de Guayaquil, a torcida do Barcelona, o quanto motivou a equipe do primeiro ao último minuto e que nós precisamos do nosso torcedor, o torcedor do Coelhão pode fazer presente no dia 6 que com certeza a equipe terá uma outra postura e será um outro momento, um momento histórico e que nós temos que vivenciar junto do nosso torcedor. Qual que vai ser o principal foco da comissão técnica nesse trabalho nos próximos oito dias que antecedem a estreia da fase de grupos? É aumentar a competitividade, é ligar novamente a chavinha e aí quanto mais próximo for a questão da estreia na fase de grupo, sem dúvida nenhuma os jogadores estarão em um outro nível de concentração, num outro patamar de treinamento. E aí eu não tenho dúvidas de que nós desenvolveremos aquele jogo o qual nós queremos aquilo que precisamos, mas a nível de observação foi muito importante, até na ausência do Elton Paulista, para que a gente possa tirar algumas conclusões, possa analisar algumas outras situações, não só no aspecto tático, mas como modelo de jogo. Pergunta da Rosane Meirelles, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Marquinhos, o time principal do América teve duas semanas apenas de treinos, mas continua apresentando o mesmo problema, uma dificuldade de fazer gols. Na sua análise, como que o time pode resolver essa dificuldade a tempo do jogo contra o Independiente? É treinando, é procurando ajustar o sistema ofensivo, claro que na ausência do Paulista a gente tem essa quebra, agora com a chegada do Paulinho Boia, provavelmente deva chegar mais dois a três atletas para esta Copa Libertadores, sequência de temporada, em que teremos também o Campeonato Brasileiro se aproximando da sua estreia e também a Copa do Brasil, uma vez que o sorteio foi hoje e teremos o CSA como adversário. Então nós temos três competições de suma importância, difíceis e que precisamos qualificar ainda mais o nosso elenco, entendemos de que se faz necessário, mas que os atletas aqui estão nesse intervalo de Campeonato Mineiro, primeira e segunda fase de Copa Libertadores, a gente teve que afrouxar um pouco para retomar agora a fase final de preparação. E o amistoso vale para isso, para observação, vale para que se tenha essa atmosfera na casa do adversário novamente, para que possa reerguer e não há derrotas em que nós gostamos, mas há derrotas em que nós aprendemos e hoje foi importante por conta de não valer os três pontos e que nós nos possamos usar durante os nove dias nessa reta final, aí sim há cinco daquilo que precisamos para evoluir no quesito de finalizações. Pergunta do João Vitor Pena do Supersportes. Marquinhos, psicologicamente como que esse resultado impacta e como que uma derrota como essa para o Atlético Paranaense pode ser trabalhada para motivar o time para a estreia na fase de grupos da Libertadores? O que mais me agradou desse amistoso foi a postura que tivemos após o jogo, agora no vestiário. Confesso que pré-jogo o estado anímico da equipe, estava realmente um pouco relaxada e faltava esse nível de concentração para se tratar de um jogo amistoso. Depois do 2x0 é que ligamos a chavinha um pouco e passamos a competir um pouco mais, mas não o suficiente, não aquilo que nós sabemos que a equipe pode competir e pode jogar. Não interfere no quesito mental, eu creio que interfere na postura do qual precisamos resgatar. Agora no quesito mental a equipe está muito preparada, o vestiário pós este resultado e este jogo apresentou isso, daquilo que eles querem e sabem que faltou, mas de maneira nenhuma houve uma interferência negativa pelo resultado de um jogo treino de um amistoso. Assim como se nós vencêssemos também não estaria tudo certo, como a derrota também não está tudo errado. Então nós temos que ter equilíbrio para tomar as decisões corretas para a estreia da competição. Uma outra pergunta do João Vitor Pena, Marquinhos. Ele diz que hoje o presidente Alencar da Silveira afirmou que sua renovação com a América está bem encaminhada. Ele pergunta o que falta para que o negócio seja fechado e qual que é a sua expectativa. Olha, claro que a expectativa é pela continuidade, claro que a expectativa é para que se possa evoluir o trabalho, para que se possa ter um começo, meio e fim. O América entrou numa fase agora de grupo da Libertadores e os trabalhos mais duradouros numa equipe de primeira oportunidade em Libertadores demonstra que a continuidade faz com que possa colher resultados a médio e longo prazo. É isso que um treinador busca. Então a gente tem conversado, não me preocupo quanto a isso, eu me preocupo no dia a dia em procurar evoluir, em sanar as situações que precisam ser evoluídas por parte individual e coletiva da equipe. Treinar a equipe é preparar a equipe, é planejar essa temporada que teremos aí desgastante e também importante. Então a minha preocupação passa pelo dia a dia. Eu creio que no tempo certo as conversas terá evolução e sem dúvida nenhuma acho que ambas as partes têm o interesse da continuidade. Muito obrigado, Marcos. Obrigado.